Estou recebendo, eu só recebo, na maioria das pessoas que vêm aqui são pessoas das quais eu sou fã. Obrigado, obrigado. Mas você é um cara que é meu ídolo e eu enchi a sua paciência há muito tempo, né? Principalmente durante suas lives que eu mandava mensagem pra pedir música. Ué, por isso que teve as lives, né? Bom estar aqui com você, Piondi. E por isso que teve as lives também. Na verdade, assim, é uma maneira do pessoal se divertir, ficar em casa. A participação sua, a participação dos seus amigos que estavam pedindo música, aquela coisa toda. Não, assim, eu vou, inclusive, dedicar e passar a inveja mesmo. Eu vi que o Juliano, que mandou mensagem bastante pedida. Ah, isso é uma mábia demais. O Endo, por vir nessa turma, a gente ficava competindo pra ver quem ia conseguir emplacar uma música na live. Ah, tá. Eu que mandava mensagem pros contatos ali dentro da live. Todo mundo conseguiu emplacar uma ali. Muito bom. Então foi bom. Foi, as lives foram uma parte muito importante dessa nova fase aí que tá vivendo a população mundial, na verdade, né? Mas muito divertido, porque é uma maneira da gente interagir muito rápido, né? Com todo mundo, assim como foi o seu caso, pedindo alguma música que você gostaria de ouvir. O Henrique Juliano também. E outras participações que teve. Fizemos, assim, bastante lives também. Eu me lembro que a gente começou a ter algum contato num momento meio conturbado, assim, da sua carreira. Foi. Foi quando você se separou do seu irmão. Foi. Que ficou um negócio, foi muito comentado e tal. E a gente conversava bastante, fazia muita matéria. E aí um me passava uma coisa, o outro me passava outra. E aí bombava. E outras duplas também separaram nessa época. Foi. Foi uma década meio conturbada. Só que quando a dupla voltou, parece que as pessoas estavam querendo que voltasse. É. Foi uma década estranha pra você? Foi um momento estranho? Não uma década inteira, né? Foi menos, mas... É. Na verdade foi um período de adaptação. Eu sempre falo que aconteceu com o Rick Enner, aconteceu com o Edson Wilson também. Mas eu acho que é um período de sociedade, de convivência, que aquilo, como qualquer família, se você estivesse dentro da casa, dentro de uma casa, você discutiria com o seu irmão também. Ou brigaria com a sua irmã, enfim. E isso acontece em todas as famílias. É que em dupla sertaneja reflete diretamente na profissão, na carreira, né? Então acabou que aconteceu, mas se hoje pudesse voltar atrás, eu acho que eu faria diferente. Mas eu acho que esse tempo foi importante também pros dois. Tanto pro Jean, quanto pra mim também. Eu acho que, acredito pro Rick Enner também, pro Edson Wilson também. Encontrei com o Edson, esses dias, o Edson, quando tava voltando, a dupla falou, a gente resolveu voltar, até baseado na união de vocês dois, né? Ele me deu um abraço e falou, cara, vocês são muito importantes pro cenário nacional da música sertaneja. Vocês vão voltar muito forte. E, pra nossa surpresa, como você falou, o pessoal queria muito essa volta do Jean Giovanni. Nem a gente tinha muita dimensão do que representava o Jean Giovanni na vida das pessoas. É muito legal, porque a galera nova, geração nova de cantores, gosta muito, né? É interessante, porque é uma geração nova que cresceu ouvindo vocês. Que é um pouco da minha geração, tem a galera mais nova, mas cresceu ouvindo muito. O Jean Giovanni, assim, eu agradeço muito a Deus, e você acompanha a carreira de todos eles, se não a maioria, quase todos, você é amigo também. A gente atravessou um tempo na vida e que chegou na galera mais jovem, que gosta de música sertaneja. Ou seja, a nossa grande inspiração sempre foi o Titão de Chororó, né? E a nossa intenção era espelhada na carreira também do Titão de Chororó, em virar um clássico. Então, assim, ter uma carreira, mas não só uma carreira de sucesso, mas virar um clássico a ponto de falar, poxa, essas músicas marcaram tanta vida de tanta gente que o pessoal vai eternamente querer ouvir o Jean Giovanni, não só por questão financeira, mas por poder fazer o que a gente ama, que é cantar música sertaneja também. Então, voltando, mas voltando bastante, eu fiquei assistindo algumas coisas sobre vocês esses dias. Eu falei, pô, vocês saíram de Franca, vocês saíram de Franca. O Ronegro Solimões veio de Franca. De Franca também. O Domiciano, compositor, Domiciano, tá saindo lá. De Franca também, não sabia que ele era de Franca. O Domiciano fez grande sucesso na música sertaneja. Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Do Christian Ralf E uma das primeiras grandes músicas do Jean Giovanni É do Rio Negro e também do Domiciano O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Por aí vai. E o que tinha ali? Para quem não conhece, Franca é uma cidade famosa por conta dos calçados. É verdade. Fica ali umas 4 horas de São Paulo, mais ou menos. 4 horas de São Paulo. E aí é uma cidade pequena, relativamente pequena E que saiam duas duplas muito fortes Acho que 10 anos atrás do Rio Negro e Solimões, mais ou menos. Um pouquinho mais. Acho que o Rio Negro tem quase 20 anos de carreira já. É, o Rio Negro acho que estourou em 98, mais ou menos. E vocês se conheciam ali? O que era Franca? O Domiciano vocês conheciam? O que aconteceu? Nós temos uma história que eu vou contar aqui Primeira mão para você Que é muito curiosa com o Rio Negro e Solimões. E o Rio Negro e Solimões A nossa diferença de idade Quando a gente era criança Representava bastante. Por exemplo, tinham 9 anos O Solimões tinha 16 Então dava aquela diferença grande. E nós era pobre até uma da Pará Como eu sempre falei Mas feliz acima de qualquer coisa. E na época A gente estava cantando Cantava muito em bar Não é cantar em barzinho Igual agora não Bar mesmo A gente passava lá na Avenida Brasil Subindo Cantando Assim com violão O pessoal chamava Ô menino, vem cá cantar uma música Aquela história toda Enfim, meu pai estava em casa E aí ele estava bebendo um pouquinho E tal A gente resolveu ir na minha avó Nadar Porque o meu finado avô Gostava muito da gente Ele tomava conta de uma chácara E lá a gente podia nadar Tinha uma piscina lá E aí para a gente ir A gente precisava de uma bicicleta Chegamos nesse bairro que a gente morava A casa do Solimões Era arrumadinha Nessa época o Solimões já trabalhava E ganhava bem Na fábrica de calçado A gente chegou lá Bateu na casa do Solimões O Solimões saiu E falou Quem foi? Os meninos Nós três ali Ele falou Você não empresta sua bicicleta Para um nozinho Nadar na minha avó não? Ele falou Vocês? De jeito nenhum Ele falou Não A gente devolve para você Era domingo De manhãzinha A gente devolve para você ainda hoje Ele falou Ele sempre foi muito bom de coração Ele falou Eu vou emprestar Era uma barra forte Aí ele falou Eu vou emprestar Só que tem um detalhe Eu trabalho amanhã Vocês me trazem essa bicicleta aqui mais tarde Vocês me trazem essa bicicleta aqui mais tarde Ele falou Tá bom A gente traz E aí nós fomos Fomos em três Três irmãos A gente foi Aí quando a gente foi para Chegamos Nadamos lá Voltamos Na volta Não sei o que deu na cabeça Tudo o gê Ele falou Quer ver essa bicicleta andar É agora Aí pegou Pegou uma descida Chama descida do cemitério Olha a descida Assim né Sugestiva É E ele pegou E veio correndo com essa bicicleta aqui Eu não sei o que deu na cabeça O que quis virar de uma vez Para a direita Ah mas foi um acidente né Caímos A barra quebrou tudo Quanto é coisa na bicicleta São Limões Mas nós chegamos lá São Limões Ele olhou Ah não Os meninos Pelo amor de Deus Falei para vocês Falei São Limões Não conta nada do meu pai Não Falei Não vou contar Mas e agora Como é que nós faz Falei Não um dia a gente devolve Te dar uma bicicleta E ficou por isso mesmo Até hoje Nunca pagou E você conheceu O Solimões Na noite ou não Vocês conheciam Outra cidade Foi É que Nós somos Eu sou de Franca né O Jair é nascido Na mesma cidade Que o Rio Negro e o Solimões Que é Claraval E lá tem uma festa Muito folclórica Que acontece todo ano Chamada Festa da Serrinha E lá nessa Festa da Serrinha A gente Meu pai fez uma promessa Para a gente ir a pé Nessa Festa da Serrinha Que dá uns 25 quilômetros Calcó morria Todo ano a gente tinha que ir Aí chegando na Festa da Serrinha A gente viu lá A gente já era criança ainda Acho que tinha nessa fase Nove, dez anos Aí vi o Rio Negro e o Solimões cantando Eles já eram quase adolescentes Mais adolescente Cantando lá para todo mundo Todo mundo vendo eles cantar lá Eu achei aquilo interessante Falei Pô Pode ser uma coisa interessante Viver Só de música um dia Pensei né E aí foi aí que a gente ficou Se conhecendo Foi aí que a gente começou Ver eles cantando na noite Mas na época Eles trabalhavam também Não que cantar Não seja trabalhar Trabalho normal É Mas eles Eles trabalhavam como cortador De couro para calçado né E aí Eles tinham A gente cantava um pouco mais em bar Do que eles Barzinho Na época Mas o Rio Negro e o Solimões Também cantavam Foi aí que a gente ficou Se conhecendo O fato de os dois cantarem Grave Isso foi assunto em algum momento Porque eu sei que tem a história Do senhor com o Pinóquio De você cantar agudo Que eu vou te perguntar já Tá Mas você e o Rio Negro São vozes que não eram tão Padrão assim Para aquela época né Que era a época de cantar Igual Chororó Às vezes é Eu acho que a nossa A nossa inspiração Muita gente até Um ou outro Compara São São timbres um pouco diferentes Apesar de ser grave São timbres um pouco diferentes A nossa Grande inspiração De grave A minha grande inspiração De grave Foram dois É A gente cantou Muita música Do Duque Dalvan Na época Cantava lá embaixo né E cantava mais Um pouco mais grave Só que ainda Era um pouco mais agudo Até do que eu canto hoje E o Tião Carreira e o Pardinho Que meu pai era fã demais Tião Carreira e o Pardinho Para mim sempre foi uma Grande inspiração Porque para quem não sabe A primeira A segunda voz do Tião Carreira É uma primeira E a do Pardinho Era uma terceira né Então Essas foram as grandes Inspirações Então muita gente Falava o mesmo Olha Ah um lembra o outro Bem no início Uma outra pessoa falou Mas logo em seguida Assim O Rio Negro é mais melodioso Um pouquinho Eu tenho um pouco mais de vibrato Talvez eu chegue um pouco Mais no grave Mas ele é uma grande dupla também E aí tem uma história Essa história é muito boa Você sempre conta Eu vi que você foi Danilo Gentili No final do ano passado Falou dela de novo Que é Você chegar para o Pinóquio Produtor conhecido O Brasil inteiro É compositor também E foi Se mostrar para ele Como é que foi essa história Na verdade foi assim O Pinóquio Ele Ele já era um produtor Bem conhecido Mas enfim Mas não era tanto ainda Ele fez grandes músicas Aí do O Pinóquio começou Como músicos 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 né Do Mato Grosso e Matias Tem vídeo dele no Viola Meu Viola É É É Olha que coisa Muito antigo mesmo É E ele sempre foi um grande músico E na época Tinha um cantor Que cantava solo Lá E que indicou Falar Olha Vocês foram gravar Grava com esse produtor aqui É o Pinóquio A gente pesquisou Né Achou que dava E a gente foi cantar Para ele ouvir Ele estava em São Paulo Não Ele foi a Franca Ele foi Ele foi a Franca Para ouvir a gente Porque ele já estava Produzindo esse menino Esse menino é o Alexandre Alexandre Butina Que hoje mexe com Grandes shows lá E tal E E que cantava E que cantava sozinho Na época Ele estava produzindo ele Por isso que ele estava em Franca Ele foi ouvir a gente Aí a gente cantou Falei Vamos cantar Eu mal falava né Vamos cantar igualzinho Estão em Chororó Que ele vai gostar Aí a gente cantou Agora eu não vou conseguir fazer A mesma voz Do tom do Chororó Mas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Foi nessa pegada que você cantou É nessa pegada Aí ele ouviu Eu falei Nossa Falei Vai elogiar Quer ver Falou Tá uma Mercadoria Tá muito ruim né Falou Tá muito ruim Eu fiquei muito triste Na época eu tinha 14 anos Eu fiz uma cara de choro Falei Agora o que eu vou fazer O cara falou Ah você era bem novo Não é 14 pra 15 anos Aí ele Falou Nossa tá muito ruim Falou Agora vamos cantar igual Fio de cabelo então E hoje Hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Mas bem agudo Na época Aí ele falou Olha Tá terrível Aí ele falou Que tava ruim mesmo Aí eu fiquei bravo com ele Falei Você sabe alguma coisa Que não seja Dos troncos do Chororó Canta uma música inédita Falei Inédita Ele vai ver Eu cantei com raiva dele Aí eu falei Eu vou cantar com raiva Desse Desse Pinóquio aí Aí eu falei A gente tem uma música Chama Você e Minha Vida Falei Então canta Pelo menos um pouco diferente Porque Aí a gente cantou Quando você Chegou em Minha Vida Tudo era diferente Aí ele falou Agora Você cantou bravo comigo Não foi? Falei É Foi Falei Então Mas agora você achou Só a praia E é um conselho Que a gente dá pra todo mundo Todo mundo sabe disso Mas enfim Que você tem que ter Seu próprio estilo cantando Porque quando alguém Ouvir sua identidade Tem que ser Aquele estilo seu De música sertaneja E essa foi a palavra certa Na hora certa E aí todas as músicas Que a gente gravou Você e Minha Vida Teve Sou eu que telefono Sempre no seu trabalho Que te ama E quero estar a seu lado Impressionante Como esse vibrato Ficou um negócio Que todo mundo imitava É uma inspiração Pra muita gente Assim como eu Modéstia à parte Inspirei em muita gente Nessa Longo da minha carreira Inclusive Estou em Chororó Né Eu acho que Essa é a inspiração Pra muita gente É impressionante Chegando a um certo ponto Eu acho que a pessoa Precisa ter seu próprio estilo E aí você falou Que você era muito novo Quando é que virou carreira Assim Vocês conheceram o Pinóquio O Pinóquio Produziu vocês bastante Vocês gravaram Muita coisa dele Não gravou? Gravei Muita coisa do Pinóquio Mas antes disso tudo A gente participava De muitos festivais lá E essa história A gente contou Em alguns lugares Mas é sempre Bom lembrar Porque muita gente Acho que dessa Nova Safra Não sabe Dessa história A gente participou Num festival Chamado Festival Era um festival De música sertaneja Festival Delphim Festival Delphim A gente participou Na época E a gente achou Que ia ganhar Alguma posição Ia ficar entre os seis Mais bem posicionado Como a gente chegou Entre os 20 Ali no final Falei Vamos lá E aí a gente ficou Ouvindo, ouvindo Meu pai ali do lado Se pudesse Contar a nossa história Seria a mesma história Do Zezé de Camargo E Luciano Seu pai chamava Seu Francisco Meu pai chamava Francisco E também Tadinho Me incentivava demais A mim E meus irmãos também Aí nessa fase A gente tava ouvindo Quem tava bem posicionado Ou não Se ia ganhar ou não E a gente foi alimentando O sonho de estar Entre os primeiros Aí falou Sexto lugar Falei Opa É quinto Pra frente Falou quinto Falou Estamos entre os últimos Lá Aí falou Terceiro É o primeiro Ou segundo Agora E aí falou Primeiro e segundo Não era a gente Enfim A gente não ganhou Posição nenhuma Nesse dia A gente saiu Foi chorar lá No Clube dos Bairros E chorar muito Porque a gente tinha Desistido do sonho De cantar E quando a gente Tava ali Falando sobre isso Meu pai tentando Abraçar a gente Ali Eu e o Jean Na época A gente chamava Serena e Sereninho E a gente falou Vamos parar de cantar Esse negócio não é pra gente Meu pai falou Não meus filhos Não é um festival Que vai desanimar vocês O jeito dele Aí a gente falou Não papai A gente vai parar Não é pra nós Esse negócio Vem passando um senhor De óculos Assim quadrado Uma afeição muito simpática Ele falou Por que vocês estão chorando? Ele falou Porque a gente Desistiu do sonho De cantar E a gente Vai parar Ele falou Vocês não são Que os meninos Cantaram lá Uma música Eu não lembro Qual música que era Vocês não cantaram Uma música agora? Ele falou A gente cantou Ele falou Então não desiste não Vocês cantam muito bem Meus filhos Nem sempre ganharam Todos os festivais Mas hoje vai fazer O show principal aqui E a gente olhou pra ele Quando ele falou isso Ele falou Mas quem são os seus filhos? Ele falou Meu filho é estudante de Chororó Vamos fazer o show aqui hoje O seu Mário Nesse dia Pela palavra do seu Mário Que a nossa inspiração Sempre foi estudante de Chororó Ele falou Poxa vida Se o pai do estudante de Chororó Está falando isso pra gente É mais que um motivo Total pra gente continuar cantando Foi por isso que a gente Não parou de cantar E é verdade E é verdade Tem a história que o Chororó Cheirou a conta Que eles iam parar Ouviram a música do Raul Seixas E aí Atente Outra Vez É? Eles não aguentavam mais Não ia Não ia Aí paramos Aí ligaram o rádio Estava tocando Atente Outra Vez Do Raul E aí eles falaram Não, é a última vez E aí foi Vamos continuar É uma mensagem E aí eu lembro que A galera toda foi loucura Com eles lá cantando Eles estavam com uma música Chamada Ninguém Quis Dormir Que era uma música muito tocada Do Estão de Chororó na época E aí eles saíram Numa caminhonete azul Era só eles O pai deles dirigindo Se não me engano E o cara da sanfona Que era mais um pai desses Que lutavam Lutavam muito vezes pelos filhos E aí foi o motivo Pelo qual a gente não desistiu Do sonho De cantar Nem o sonho Era uma meta Mas pra nós era um sonho Na época Não tinha artista de sucesso Ali da região? Que vocês falam Pô, tem aquele cara aqui Que fez sucesso Tinha dois artistas Que Canário e Passarinho Nossa, tocou bastante Tocou Canário e Passarinho Tocou bastante E o Passarinho é de Franca Crioulo e Juvenil Que era uma dupla Sim Que era regional lá também Que eu me lembro Foram os dois Mas assim Que modéstia a parte Teve uma projeção Nacional mesmo O primeiro De todos ali Eu acredito Que foi o Jair Giovanni E depois o Rio Negro E aí Pra vocês De uma cidade Ali do interior Que era forte Sertanejo Uma região que consome demais Mas pra virar alguma coisa O que foi esse processo? Vocês saíram de lá E viram pra São Paulo? Então Na verdade A gente participou Quando a gente cantava Na noite A gente acabou Conhecendo o Paulinho Que é o atual Empresário da gente A gente tava Cantando num bar lá E um tio meu Que era cozinheiro Que era o empresário nosso A gente ganhava Um salário mínimo Só que tinha uma vantagem E o lanche também Tava bem então Tava bem Tava bem Comecei a ficar fraco Gostei tanto de lanche Que eu parei de comer comida Na época Foi parar A única vez que fui parar No hospital No pronto-socorro Na verdade Aí a gente tava cantando Na noite E tinha que cantar Todo dia E o Paulinho Chegou lá e falou Vamos cantar num rancho Rancho é como se fosse Uma casa Na beira do rio ali Que todo mundo vai Pra curtir Final de semana Tem até hoje E aí a gente Chamou a gente pra cantar E a gente ia ganhar O equivalente A quase um mês inteiro Falou Nossa Aí a gente chegou Pra o Hamilton Falou Hamilton A gente vai cantar Num rancho aqui Lá do Paulinho O Paulinho falou Não Mas eu preciso deles aqui No final de semana Falou Não A gente põe alguém Pra que vai vir A dupla topou ir Pra substituir a gente Porque dependia de música ao vivo Era costume do bar Chamado Asa Branca Na época Só que a gente foi pro rancho E a dupla não foi Aí ficou muito bravo com a gente Demitiu a gente A gente chorou Meu tio não sabia o que fazia E o meu tio até falou Olha Vamos mudar esse nome Antes disso tinha falado Vamos colocar tipo Gilberto Gilmar Que era o Sereninha ainda Era Vamos colocar tipo Gilberto Gilmar Aí a gente passou a ser o Jean Giovanni Enfim A gente foi pro bar Foi mandado embora E aí o Paulinho falou Olha A gente chorou Lógico Tinha um tio que fazer A gente Morava numa situação difícil Dependia daquele salário também Eu trabalhava em fábrica de calçado também Fábrica de caixa pra sapato E aí foi mandado embora E aí foi mandado embora e falou Olha Não Fica tranquilo Nem que seja o último bar aqui Que eu vou ajudar vocês Vou empresariar vocês Até vocês conseguirem uma carreira A gente acreditou nele na época E realmente aconteceu Aí sim A gente começou A gente comprou um Pegou duas caixas gradiente Daqui as três em um Sim As caixas gradiente Um pedestal só Que a gente Mandou adaptar outra rosca Do outro lado Porque pra economizar Um pedestal Dois microfoninhos Daqueles Lessons E um O fininho É isso O fininho E um Nashville Com quatro entradazinhas E a gente começou A cantar nos barzinhos de Franca Pra nossa surpresa A gente começou E nisso O Rio Negro e o Solimão Já estavam cantando bem em bar Bares, lanchonete, churrascaria E a gente começou A cantar nos mesmos lugares Que eles estavam cantando Aí a gente começou Já ter uma perspectiva diferente A gente já estava adolescente Aí nós criamos um amigo nosso Alexandre estava lá Que era amigo também do Paulinho Criou, falou Vamos criar uma noite de gala Da música sertaneja Pra Hoje Hoje está um pouco mais fácil Mas na época Era muito difícil gravar um disco E junto com a história do Pinoc Veio a história De a gente conseguir o dinheiro A gente vendeu a casa Que a gente tinha Vendeu a casa Vendeu uma casa da Coab Que a gente tinha Lá no Liporace Na rua 51 Vendemos a casa E vendemos uma caravan Que a gente tinha E o som também Tudo pra gravar E faltou dinheiro A gente fez essa noite de gala Da música sertaneja E vendeu as mesmas Para os amigos Então nessa época Franca participou demais Da nossa carreira Toda a sociedade lá Ajudou muito Os empresários Enfim Dom de fábrica de calçado Na época Comprava a mesa Como se fosse hoje Se valesse 200 Pagava mil Mas tinha um jantar incluso Comprava pra ajudar Pra ajudar E aí chegamos a gravar o primeiro Quando a gente gravou o primeiro Faltou um pouco mais de dinheiro ainda Fizemos a segunda noite Aí a gente conseguiu Chegar no primeiro trabalho Que foi Amante anônimo Mas já de cara De cara Acertou o disco Eu falo assim A gente A minha Hã? Eu tinha 16 anos É verdade Você era muito novinho É, eu tinha 16 anos Tinha 16 anos na época Tinha 16 anos na época Quando a gente gravou o primeiro trabalho Eu sempre falo que a gente foi muito feliz Porque no primeiro disco Na época Que nem tinha CD ainda A gente já foi muito feliz Chegou a 100 mil cópias no primeiro Então Mas só que assim São Paulo não tocava O Jean Giovanni não E o primeiro programa que a gente fez Foi o Marcelo Costa Mas A gente já começou muito forte no interior Aí a gente Teve como investir Aí a gente pegou Nós alugamos um Fusca Vermelho O Marcelo Costa veio aqui Veio? Veio E falou de vocês Conheci menino Foi verdade Começou meio que aqui É não Começou lá Ele apresentou A gente de forma carinhosa lá E tal E a gente entrou pra cantar E foi uma coisa assim Emocionante Ali Eu tive a certeza de que Falei Poxa vida Acho que a gente agora Tá no caminho certo E a gente cantou a primeira vez Lá no programa do Marcelo Costa A gente alugou esse Fusca E fomos de rádio em rádio Divulgando O trabalho Ao contrário de que as pessoas pensam Agora lancei Agora tá tudo certo Aí que começa o trabalho Na época Funcionava a gente viajar De rádio em rádio Pra levar o disco E mostrar pras pessoas E a gente Muitos A maioria era não Nem recebia a gente Mas a gente passava E passava de novo E passava de novo Até que chegou um certo ponto Que o pessoal começou a tocar demais E aí o Jean-Giovanni chegou A 100 mil cópias no primeiro Aí veio o segundo Que o Pinóquio Aí veio o Pinóquio de novo Falou assim Falou Pinóquio Vamos lançar outra Igual o Amante Anônimo Falou Não Aquela já foi Vamos pensar numa outra coisa Que seja diferente Falou Pinóquio Mas que lá que deu certo Que lá que deu certo Falou Então Que lá já deu certo Vamos pensar numa outra coisa Aí ele veio com Outras ideias Né A música que foi De início de trabalho foi Um dia você vai lembrar Dos meus beijos Aí eu Nessa fase Era muita moda Era muita música Mas nessa fase Antes de gravar essa música A gente teve uma Participação na caravana do Bolinha Saudoso Bolinha Que eu tava ouvindo um artista Cantar uma música Um tom muito agudo Aí eu falei Tá aqui também na lista Pode falar Aí eu tava cantando Eu tava cantando E uma saudade Bate forte Dói no fundo Ele cantava dessa Mais ou menos Dessa maneira E a gente tava ouvindo Ele cantar essa música Poxa vida Que música Falei E o Bolinha tava sentado Assim não Na escada do ônibus ali Falei Nossa Que música bonita hein Bolinha Falei Regrava ela Falei Ah o Bolinha É ele que falou Regrava ela Falei Ah não Bolinha Essa música é do menino Aí né Ele tá Falei Não faz um tempo Que tá cantando essa música Que já Aí eu fui saber Essa música era a composição dele Eu não Falei Ah não é a composição dele Bom De qualquer maneira Eu perguntei Bolinha Falei Não faz um tempo Porque ele já lançou a música E a gente lançou E era o Zezé de Camarca Cantava a música sozinho Na época Do César Augusto Do César Augusto Essa música é só do César Augusto E aí pra nossa surpresa E pra surpresa do Pinóquio Foi a música que Tocou No país inteirinho Aí sim o Jair Giovanni Passou Ser uma realidade nacional Tocar no Rio de Janeiro No país inteiro Nesse trabalho A gente foi muito feliz Em muita música Que também foi uma sugestão Na época do Pinóquio E um grande compositor Que onde é um grande amigo meu Que é o Jefferson Farias Que também tem um monte de música Ah com a gente tem um monte Essa turma é uma coisa impressionante O maior sucesso da nossa vida É do Jefferson Farias E do Nino Então Agora eu vou Tem É que assim O convite de casamento O grande amor da minha vida É É um marco muito Muito grande Na carreira de vocês Porque vocês já tinham Uma carreira muito forte De hit Era muita música boa Difícil vir outra né É E era Só que era num modelo É Naquele momento do convite de casamento As coisas já tinham mudado um pouco Isso Verdade O sertanejo tava mudando alguma coisa Alguma coisa tava pra acontecer E essa música Cara O que que aconteceu Como é que apareceu É o maior sucesso É o maior sucesso Sem dúvida Sem dúvida Eu acho que Pra E falando com Bastante modéstia Eu acho que é um dos maiores sucessos Da música sertaneja Nas lives agora Como você Pôde acompanhar aí Gustavo cantou A Simone Simaria cantou A Marília Mendonça cantou Todo mundo cantou Em todos os shows Essa música foi Depois de ter lançado várias músicas Um, dois, três Por exemplo Que foi Uma música divertida A gente veio Transitando pro bar Tinha o Olho Amor lá de trás Tinha o Olho Amor É que o Olho Amor Que é do Pinóquio né Essa foi uma Uma grande música também Mas a gente tava ouvindo As músicas E na época Tinha aquele hábito De compositoria E mostrar a música Né E o Jefferson Já era um grande amigo Tinha gravado Eu quero te amar Casta dos Corações Sai dessa coração E ele chegou Sai dessa coração Boa demais É Alta madrugada E quando a gente tava lá Ouvindo Piondi As músicas Esse hábito De o compositor mostrar O Rick ia mostrar Pessoalmente as músicas O Zezé mostrou De que planeta você veio Que a gente gravou também Depois dele E a gente tinha esse hábito De ouvir o compositor Elis Muniz Todo mundo mostrando As músicas Aí ficamos um dia Vamos ouvir os compositores hoje Aí é vários compositores Inclusive foi o Jefferson Farias Foi ele e o Nino Ele mostrava uma música Mostrava outra música Mostrava outra música E tem aquilo Não sentiu né Não sentiu Não sentiu É não sentiu a vontade de gravar Não sentiu a emoção né Aí quando tava quase Caminhando pro final O Nino falou Canta aquela outra lá Canta aquela outra lá Não daqui a pouco Canta aquela outra lá Fala é uma história minha O Nino falou Que a gente fez uma música A gente mostrou ela Pro Leandro e Leonardo Mas eles não quiseram gravar E tal Você tá brincando É tinha acabado de sair Do Leandro e Leonardo Do escritório do Leandro e Leonardo Na época E aí chegou pra mostrar A música pra gente Fale é Acontece que é o seguinte Ué vou cantar Não sei se é bem A cara de vocês Mas enfim É uma história Aconteceu com ele Que ele é um cara tímido E não tinha coragem De falar Que ele era apaixonado Por uma menina e tal Fala canta a música Deixa eu ver Ele começou A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Falei gente Como dividindo mesmo o céu Que o cara era apaixonado mesmo E aquilo Falei Poxa É uma história Falei Meu amor Estou casando Mas o grande amor Da minha vida Ainda é você Era original Eu falei Poxa vida Maravilhosa a música Eu falei Vocês vão gravar? Vamos Lógico Aí na época Foi um disco Que depois virou um home video Virou um DVD Que marcou uma fase Muito importante Teve amigo seu Que é Não adianta chorar Teve Se ainda me ama E aí tinha também O grande amor da minha vida Então foi um disco E um DVD muito especial Não sei se vocês tinham essa visão Mas como eu tinha muito amigo Que não gostava muito do sertanejo Ou dizia que não gostava Mas cantava essa música Gostava dessa música Acho que Pegou uma galera que Talvez nem fosse tão fã do sertanejo Às vezes muito novo Que não era muito ligado Mas a letra dela é tão absurda Ela foi cair nos karaokês Nos videoquês É Foi um negócio que você fala Porra, todo lugar Alguém sabia cantar essa música Eu digo que essa música Ela é Como fala A palavra É atemporal Porque A gente vê Eu acho que a música Faria sucesso hoje É Se gravasse hoje Se a gente estivesse começando uma história E gravasse essa música hoje Ela tocaria de novo Poucas conseguiriam É, então Poucas Por exemplo O arranjo dela A produção musical São as coisas Parece que é escrito por Deus A produção musical dela A produção na época Foi do Paulo Debet E a musical foi do Eduardo Lages Que é o maestro do Roberto Carlos E nessa Nesse mesmo disso Que a gente regravou Diga logo Só que a composição do Roberto E para o Roberto Autorizar Ele teve que mostrar A interpretação Para o Roberto E para a nossa felicidade Ele gostou da interpretação E através do convite de casamento Dessa nossa amizade Com o Eduardo Lages Surgiu o convite também Para a gente Fazer o Emoções Sertaneja Que foi Eu vou Posso errar Mas acho que foi 2010 Foi Eu te amo Te amo Eu estava Eu estava lá Você estava lá Estava começando a trabalhar Estava eu e minha esposa E aí ligou Para mim O escritório E depois falou O Eduardo Lages Quer falar com você Ele não falou o que era Ele falou Eu entendi E aí Giovanni Tudo bem Cara você me atende Eu a meia hora antes O Roberto estava aqui Queria falar contigo Sério Queria te fazer um convite Pessoalmente Mas enfim Como você não atendeu Eu falei Poxa vida Para vocês participarem Do Emoções Sertaneja Que ele falou Chama aquele menino Da voz grossa O Jean Giovanni É isso Ele até brincou Te imitando Poxa vida Que honra Eu chorei Chorei Enfim Você não conhecia o Roberto ainda? Ainda não Puta que legal Esse foi assim Para mim Eu acho que Entre vários momentos Da nossa vida Do Jean Giovanni Um dos momentos mais importantes Porque Marcou muito A nossa história E ele reuniu a seleção Foi impressionante Era quem ele gostava Quem ele idealizou E esse fato De eu cantar Meio Não foi por esse motivo Mas esse fato De eu cantar Meio carioca Falar mais E é porque isso Esse em primeira Vou contar É charme Não, não é nada Vou te falar o que é Na verdade Era um defeito Defeito no som Essas duas caixas Gradiente Quando a gente começou Você sabe Já mexe com Vários sons aí De vez em quando Precisa fazer As lives Enfim Participa de eventos A falta de agudo Quando o som é ruim É muito grande Então não tinha agudo Então é Meu passado Eu sou igual a tantos Se eu falar tantos O S não sai Não sairia tanto Nessas caixas Gradiente Eu sou igual a tantos Por isso? Por isso Ou é uma história Que você inventa É boa a história Não, é É por isso É por isso Aí vem de novo o Pinó Quando eu fui colocar a voz No primeiro disco Falei Você está cantando Meio carioca Faz o seguinte Faz um pouquinho mais carioca E vai ficar legal Em vez de falar O Para que saber meu nome Saber meu nome Mas de falar Não Porque eu não sou A gente Sou de Franca Mas vai ficar diferente E aí foi Que legal E ficou Até hoje O mais Foi por causa do agudo E o carioca Foi porque Fica Aí veio o charme Aí veio o tal do charme Ele no meio Não E A gente estava falando do Do Roberto Carlos Ah do Roberto E a Eu te amo Do Roberto Vocês foram um dos poucos artistas Que conseguiram trabalhar a música Não sei se oficialmente Mas ela tocou muito Tocou muito Foi uma versão que ficou muito conhecida Acho que do Projeto Na época Do Projeto Emoções Sertaneja Acho que O Te Amo Te Amo Foi uma das músicas mais tocadas Do Projeto Eu lembro que o Ginásio foi junto Foi um negócio impressionante Emocionante E quando ele E o arranjo também foi mais com força Não foi tão quieto É E essa minha amizade com o Lages Que é um querido como pessoa Um grande amigo meu Na época Ele olhou pra mim A gente meio que trocou energia Emocionou todo mundo A orquestra foi junto E pular no palco Eu pulei Demais Falou no palco Eu te amo Eu tava muito feliz E isso ficou exteriorizado Naquele momento Então eu acho que tudo isso Porque cantar é uma coisa Que não dá pra você mentir Muito tempo Se você é aquilo Você é aquilo Então essa é a minha emoção A primeira vez que um artista Que eu me recorde Recebeu um disco de ouro E chorou Que eu chorei demais Quando eu recebi o primeiro disco de ouro Da mão do Gugu na época Porque é uma coisa única gente É um E demonstrar essa emoção Poucos artistas fazem isso E eu falo Por que eu não chorar? Eu tava com vontade de chorar Porque eu tava feliz demais E lembrei de tudo isso Que a gente passou Pra chegar até ali Pra ganhar um disco de ouro Na época Então foi Foi emocionante E essa é a troca de energia Não emoções de jantaneja Fazendo eu te amo, te amo Eu acho que O ginásio inteiro veio Foi emocionante Foi bonito demais Eu fiz as perguntas Se eu queria fazer Agora a gente vai pro Pro modo livre Que eu vou falar qualquer coisa Na verdade Eu anotei algumas coisas Pra te falar Eu enchi muito a sua paciência Pra vocês cantarem Depois do Adeus Na live Ah é? E aí o Jean falou Cara a gente não canta essa música Sei lá quantos anos E é a minha preferida Do Jean Giovanni Eu não sei se ela é uma das mais famosas Acho que tem gente que não conhece Não Mas ela tocou muito Tocou muito né Quando eu comentei antes da gravação aqui Que eu te encontrei Quando eu era criança ainda Na pousada do Rio Quente E aí eu fui correndo Comprar uma coletânea Pra você autografar E a primeira música da coletânea Era depois do Adeus Depois do Adeus Eu não conhecia E imagina A primeira música no carro A gente ficava repetindo Você sabe que essa música É a composição do Rick Do Rick é E do saudoso João Paulo Do João Paulo? É do João Paulo É verdade E Roupa de Lua de Mel Que é um negócio Que é um capítulo também Roupa de Lua de Mel É uma música que quando Mostraram pra gente No segundo trabalho Foi o de Marco e o Randall Que são os compositores Também só a gente fraca E o de Marco Finado de Marco Ele teve uma dupla com o Randall Com o Randall né Randall e o de Marco chamava Teve um ou dois discos Não foi? Já vi pra baixar Teve uma música Que o Bruno Marrone Gravou dele Regravou deles Depois eu vou lembrar Qual que era Até a gente fez uma participação Com o Alan e Alex Nessa música Mas quando ele mostrou Essa música pra gente Foi a mesma coisa A gente teve O Jean Giovanni Sempre deu muita sorte Com músicas de histórias E a história do Do Roupa de Lua de Mel É uma história muito bonita Muito bem contada Muito bem O enredo muito bem feito A melodia também E a gente gravou Realmente com o coração Não por você falar Ah vamos gravar Porque eu acho que vai ser O sucesso Vamos gravar Porque a gente gosta demais Da música E tem uma história Eu não sabia Não sei se o Rick Já te contou Que tem uma música dele Que existe Por conta da Roupa de Lua de Mel É verdade A gente contou A gente contou essa história Eu não sabia Eu não sei se essa história É conhecida Eu falei caramba Quero mandar um abraço Ao Rick O Rick é um baita compositor Um excelente parceiro Uma voz Você era um duplo Uma voz ímpar também Companheiro Um abraço pra você Que Deus te abençoe Você e toda a família Um grande companheiro de estrada Muito bom Fizemos um projeto maravilhoso Chamado Dois Corações E que durou uns dois anos Dois anos e um pouquinho Foi maravilhoso Tocou demais Mas como tudo na história Era um projeto na verdade Como tudo na história Eu acho que tinha um tempo E esse tempo Logo em seguida Voltou o Rick E voltou o Jean Giovanni Mas ele me contou Várias vezes essa história Principalmente nessas viagens Que a gente fez Entre várias histórias Engraçadas O Rick é muito engraçado Ele contou essa história Já vou perguntar dele Já vou Já vai calma É não Ele é muito engraçado E nessas histórias Ele me falou Que eu estava em São Paulo Sentindo muita saudade Da G E aí não tinha jeito de voltar Aquela coisa toda E tal Aí ele tocou Roupa de Luz de Mel Aí ele falou Vou fazer uma música Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Impressionante A música já é boa Mas você saber Que foi por conta disso Que ele fez Eu não vou fazer essa música E lembrei dela Porque a G gostava E ela gosta Dessa música até hoje Às vezes que a gente Se encontrava E eu ainda encontro Lógico que agora Nessa fase aí Tem pouca gente se encontrando Na verdade Tá difícil Tá difícil Até porque não tem jeito De sair pra estrada Pra encontrar Mas quando a gente se encontrava A gente cantava essa música Ela gostava E gosta muito da música Um abraço pra toda Família do Rick Teve uma notícia Alguns anos atrás Que teve muita repercussão Que foi sobre a sua filha Você perdeu sua filha Num acidente de carro Como é que é você Com esse assunto hoje? Hoje com certeza Superado não é Lógico Mas assim Com um pouco mais de calma Na época Quando me ligaram E gentilmente O primeiro artista Que me ligou Foi o primeiro Na verdade De todos eles Foi por volta Na verdade Foi só ele que me ligou Até porque também Depois Basicamente ali Eu entrei em choque Fiquei fora Muito tempo Foi uma fase muito difícil Mas a primeira pessoa Que me ligou Foi o Daniel Me ligou Era por volta De umas nove horas da manhã Falou Companheiro Tudo bem? Você não precisa falar Desse assunto Não é Não, não Aí o Daniel falou assim Meus sentimentos Companheiro Não sei nem o que te falar Nesse momento Mas Que Deus te ajude A superar E tal Essa coisa E naquele momento Um abraço ao Daniel Foi o único artista Que me ligou Pra expressar o sentimento Aquela coisa toda Rio Negro teve No velório também Enfim Muita gente Henrique Prata Muita gente Mas Quando tudo isso aconteceu Eu resolvi não falar Porque assim Era uma coisa muito Já pra Já pra passar Essa dor Já é uma coisa Difícil Agora você exteriorizar demais E falar demais Sobre isso E ficar uma coisa Muito tempo no ar Como é o caso Da internet hoje Então eu falo Olha Pra passar Não que passe Mas que É uma dor A dor é só minha Pode crer Enfim Foi por isso Que eu Resolvi não falar Com ninguém O Sérgio Reis Por exemplo Literalmente É um grande amigo Mas é um dos melhores amigos Teve uma Assim que Tudo isso Aconteceu Aí ele falou Pra mim Eu cheguei no escritório Na época A gente tava no mesmo escritório Também E eu cheguei Tinha aí Havia uma reunião Fazia acho que uma semana Tinha acontecido Mais ou menos Uma semana Aí ele Eu cheguei Ele Ele é muito emotivo Ele um pouco Com um cara Meio de choro E eu Tava totalmente Sensível Também Ele falou assim Giovanni O que eu posso te falar Você tem Tem seu pai Confia nele Eu tinha o papai Ele falou Confio Tem meu pai Ele falou Mas hoje aqui Você não tem seu pai Aqui Agora Já que você Tá emotivo Tá chorando Você confia em mim Como pai Confio Então senta aqui Me dá um abraço Foi maravilhoso É assim Sérgio Nota mil E o povo não sabe Sabe da importância Imagina a importância dele Mas é muito grande Tanto que ele ajudou a galera Ele sentou Falei Senta aqui Me dá um abraço E pode chorar Chora como se estivesse chorando No colo do seu pai Ele é um cara Diferenciado Sem igual Ele é famoso Por não dizer não Porque tudo quanto é amigo Na época Ele não fala sobre isso Mas Alguns amigos da gente De profissão Que tá passando por uma necessidade X Que a questão era financeira Ele não tinha não Ele podia estar falando Não Companheiro Não tem tudo Mas eu vou te dar um pouco aqui Precisa trocar a sua vida Então ele é um cara Diferenciado Eu queria te agradecer Mas muito Obrigado A gente se falou Muitas vezes A gente se conheceu Em momentos complexos Da sua vida Trocando muita mensagem A gente falava no telefone A pessoa quando se falava no telefone A pessoa ligava Eu lembro que a gente conversou bastante A gente fazia matéria E fiquei muito feliz Quando vocês voltaram Mas principalmente Com a repercussão Com a repercussão Que as lives tiveram Porque eu até tava falando Com o Sorocaba Quando ele veio aqui Que a live mostrou Porque os números A gente geralmente Ou são Manipulado A palavra muito forte Mas Às vezes o cara investe aqui E você acaba Não entendendo o tamanho De cada um Aí de repente O Giovanni Você via nas listas E falou Pera aí Eles estão aqui No meio da galera nova E aí você começava a conversar Pô Prefiro a live dos caras Foi uma das melhores Pra mim Achei muito legal Ter visto isso Depois de tanto tempo Os artistas foram lá Cantaram as músicas de sucesso E tem uma repercussão Tão grande Ó Pionti Eu quero aqui Na verdade Antes de A gente encerrar Esse bate-papo Agradecer muito Principalmente Ao meu irmão Ao Marcinho Costa Que tá nessa fase O meu irmão Tá em todas as fases E o seu irmão Vai vir aqui É bom dizer Que eu tô dividindo As duas coisas Pra entrevistar Eles não separaram de novo Não É uma coisa interessante Porque você vai pegar Isso é um Independente de qualquer coisa Você vai pegar Algumas histórias dele Diferente das minhas Sim A ideia é essa Vai ser muito legal E Quero agradecer muito Assim Muito pessoalmente A minha esposa Que Nessa fase A Ana Carolina Que tá aqui assistindo Uma cadeira Ele tá sempre junto Numa cadeira Que é propícia Cor de rosa Que em todos os momentos Da minha vida É uma mulher muito forte Uma mulher que me ajuda Demais E nessa fase De live Quando ela viu A primeira live Foi do Gustavo Lima Falou Você tem que fazer O que? Eu vou saber O que é live Nem sabia O que é live Eu falei Vocês tem que fazer E tal E tem que ser assim Aí logo em seguida Veio a do Bruno Ela falou Vocês tem que fazer Tem que fazer E acabou que Ela Durante a live Ela me ajuda demais Não só ajuda Como canta Às vezes De vez em quando Canta também De vez em quando Canta também Então ela me ajuda demais Fala Tá aparecendo tal coisa aqui Fala isso Manda um recado Pra essa pessoa Pra essa pessoa também Que é muita coisa Então ela faz parte Ativamente Da minha carreira Então a você amor Eu te amo Muito obrigado Pelo carinho Obrigado pela força Tá Tá faltando Hã? Tá faltando A verba Ele tá agradando Por isso É O Paulinho Servan Também O nosso produtor Que foi entender O que era live O que é live A gente não Aí a gente decidiu Fazer Bom Viu o formato Que fez o Gustavo Vocês fizeram No estúdio lá Do Cesar Augusto No Floto É Foi no estúdio Lá do BR100 BR100 E depois foi Na Folk E quando a gente Foi fazer Falou Bom O Gustavo fez assim O Bruno fez assim Na casa dele Ah Eu acho que a galera Tinha vontade De ir pra um show Como se fosse um show A gente resolveu Fazer montar os telões Fazer daquele jeito Como se fosse um show E realmente Como você falou Pra nossa felicidade Todo mundo Dando seu palpite positivo Né Pra nossa Surpresa Virou uma referência De um conceito De se fazer live A da Folk Valley Que você participou Bastante Mas você participou Não bebendo nada De casa Estava liberado E com o Gui Santana Imitando todo mundo Nossa Foi divertido Aquela lá Foi maravilhosa Então assim Uma das melhores Também aí Que a gente tem Tem muita coisa Gravada aí De lives aí Agora vem outra fase Né Essa fase agora Que tá vindo Da música nacional Até pra própria segurança Que a gente tem Muita responsabilidade Com Com a nossa saúde Mas com a saúde Dos outros também Né Em relação Ao vírus e tal De não sair propaganda Então quer dizer A gente quer muito Reunir todo mundo Mas quando reunir Que seja Com segurança Acima de qualquer coisa Porque O bem mais precioso Que a gente tem É a nossa própria vida Então Até quando Eu tive também Graças a Deus Passei Peguei o covid No ano passado No ano passado Antes do final do ano Mas passei bem também Eu E a Carol O Jean também pegou E A gente passou super bem Em relação ao vírus Graças a Deus E na época Acabei fazendo um exame Porque A gente tinha Mais Cinco shows Na semana E aí Por responsabilidade A Carol começou A sentir um sintoma De não sentir Cheiro Aquela coisa toda Que é meio característico Do Do vírus E a gente falou Ela falou Não, você tem que fazer o exame Faz o exame Que se você não tiver com nada Lógico Você cumpre os seus compromissos Mas Em havendo alguma coisa Melhor fazer Retomando alguns formatos De show na época Era Era live Algumas outras lives E aí Eu falei assim Olha Porque acaba tendo contato Então Um contato O outro Por mais que a gente se proteja Aí eu acabei descobrindo Que eu estava Mas Passei muito bem Quero dizer Que de público Que a gente está morrendo de saudade De estar no palco Mas Que a gente volte Se Deus quiser Enquanto isso não acontece Moçada Vai ter muita live Do Jean Giovanni Então você já prepara Aqui Já prepara Aqui A Brama Está vazia Está cheia Está na frente Está na frente A gente vai pegando do fundo Para ficar com o cenário bonito Mas essa aqui Eu não conhecia Essa é chique Essa é a que eles lançaram Nas lives Sério? E que todo mundo tentava Levar embora das lives Mas tem sempre um Cocão de guarda Ah, veio uma para cá É, não É, veio uma para cá Mas então gente Vai vir muita live Ainda pela frente Com repertório diferente É Vou te falando aqui Agora eu que vou ficar te ligando Toda hora Vai vir uma live tal dia Tal dia Vou tentar emplacar umas músicas Mas eu quero também Na verdade Você que conhece muito Não só do Jean Giovanni Mas conhece outro De música sertaneja A gente vai mudar um pouco Assim o repertório Falar Faltou essa Faltou aquela Para não ser pego de surpresa Então a gente Aceita as sugestões Mas manda antes Mas manda antes Se mandar uma semana antes Você ajuda É melhor Então vai vir muita live Gente ainda pela frente Mas de muito bom gosto Muito bem feito Eu acredito Que o pessoal vai gostar bastante Ainda aí do Jean Giovanni Se Deus quiser Logo logo Quando estiver com segurança A gente está morrendo de saudade De estar com vocês no palco Porque como o Carol falou Flamor Muito difícil Quantos sábados Em casa E quantos sábados Que você não ficava em casa Então é Quase de show É sábado de show Então quer dizer Vai voltar se Deus quiser Mas vai voltar com segurança Muito obrigado Tem um disco Que vocês estão assinando Tem? Ah tá vendo? Vou até copiar Eu estava lembrando Qual que é? Ah deixa eu ver Acho que é meio Brasil né? Ah não é do Não é É mais antigo É acho que é mais antigo Eu lembro dessa foto Tem tem Eu vou tirar Na verdade E parabéns aqui viu Sua estrutura ficou legal demais Aqui na verdade é bom Para fazer o que eu sempre falei Vim para comemorar né? É bom Tem televisão aqui Na fase das lives Não estava pronto ainda Eu comecei depois Agora vai ser aqui A geladeira está aqui A televisão está aqui Nem saio daqui Ela falou Dá até para dormir Eu só falo Não queria para deitar Então Mas é literalmente É vim para comemorar Sabe o que é comemorar? Comer e morar aqui Vai ser isso mesmo E beber um pouco Parabéns viu Está maravilhoso Logo logo se Deus quiser Volta ao normal também Você está sempre convidado Para estar junto com a gente Nos shows Onde a gente estiver Que você souber também E nas lives também Logo logo se Deus quiser A gente está de volta E fazendo Mas ainda que Para matar um pouco A saudade do pessoal De casa Porque por exemplo Voltou a não poder sair de casa Então a gente vai para a casa Do pessoal de novo Através das lives Então obrigado a você Pelo carinho todo aí Tamo junto Tchau